Olá, estou aqui para falar com você, dono de serviço de alimentação, na nossa série Falando com o Dono e hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante que pode ser o gargalo do seu estabelecimento. É isso mesmo, pode ser onde você está tendo prejuízo que está queimando você aí com os seus clientes. Hoje eu quero falar de controle de estoque. Se você tem dúvida sobre isso, vem comigo. É realmente importante que um dono, um gerente de um serviço de alimentação tenha um controle criterioso, rigoroso com o seu estoque. Eu atuo como consultora em serviço de alimentação e já me deparei com diferentes situações. Tem aquela situação daquele estoque abarrotado de coisas, onde a gente percebe que tem muita matéria-prima, além do que é a demanda da semana, do que é a demanda quinzenal desse estabelecimento, o que a gente percebe é dinheiro parado no estoque. Aí chega no fim do mês, o dono, o gerente não vê o lucro desse estabelecimento. Vendeu muito, faturou muito, mas teve pouco retorno financeiro aí dessas vendas. E por que isso está acontecendo? Porque você tem muita matéria-prima parada no seu estoque. Além de ser dinheiro parado ali, você podia estar investindo em outras coisas mais importantes, como marketing no seu estabelecimento, matérias-primas mais perecíveis, como por exemplo, carnes, hot food, que são coisas que você tem que sempre renovar, sempre manter o seu estoque girando. Uma outra coisa que pode ser prejuízo é você perder produtos no seu estoque, porque como você comprou muito além do que você usa, dependendo da validade do produto, você vai perder ele, vai vencer ele parado no seu estoque. Então todo o seu estoque tem que girar em torno da sua demanda. E não faça compras com um período muito longo, faça compras semanais, compras quinzenais, porque dessa forma você consegue avaliar o que está saindo, o que não está saindo, e aí você consegue equilibrar as suas compras. Outra situação que eu vejo muito é estoque muito vazio. E o que isso gera? O cliente vai lá no seu estabelecimento, vai perguntar sobre os itens do cardápio, e o seu garçom vai falar o quê? Ah, nossa, isso aí hoje não tem. Ah, nossa, isso aí também não tem. E isso gera para o seu cliente um sentimento de frustração, ou seja, tudo o que eu quero comer nesse lugar não tem. E o que acontece se o cliente não volta? Então o seu estoque tem que estar caminhando de acordo com o seu cardápio. Tudo que tem no seu cardápio tem que ter no seu estoque, independente do item que for, se está no cardápio tem que ter à disposição do cliente, tem que estar ali pronto para o cliente consumir. Então muita atenção também com o seu cardápio, para que você possa ter sempre as matérias-primas que estão contidas nele. Então o controle de estoque é essencial para você atender bem os seus clientes e ter bons resultados no fim do mês. Estoque muito vazio não funciona, estoque abarrotado também não funciona. Aí cabe o equilíbrio. E como alcançar o equilíbrio? Um consultor da área de alimentos pode com certeza te ajudar nesse sentido. Entender sua demanda, entender o seu cardápio, te ajudar a equilibrar suas compras para que nunca falte nada e para que no final do mês você tenha um faturamento positivo com lucro para você. Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, tem alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários, todo dia tem vídeo novo no canal, toda semana tem a série falando com o dono e claro, dá o seu joinha, clica lá no sininho e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!